Olá pessoal, eu sou o Sena, convidando a todos para esta sexta-feira, dia 9 de agosto, a partir das 20 horas, no tabuleiro nordestino do meu amigo Marcelino. Ali, no bairro Suíça, Rua Leonel Curvelo, viu? Esquina com Poço Verde. Aguardamos todos vocês para uma cantoria, para uma música popular brasileira e para o nosso tradicional forrozinho Pé-de-Serra. Não é isso mesmo, Vavá? Isso mesmo. Chama! A CIDADE NO BRASIL